Para ti, quem é a cantora mais famosa de Angola? Bem, se já gostou do título do vídeo, deixe seu comentário e like. Para saber a cantora mais popular de Angola, vamos usar a rede social, Instagram, como medidor de popularidade, vamos lá! Na quinta posição, temos a cantora Thelma Lee. Cantora bastante talentosa, autora de vários sucessos como, vício, tatuagem, entre outros, ela conta com cerca de, 1 milhão e 339,402 mil, seguidores. Na quarta posição, temos a cantora Neide Sofia, autora de vários sucessos e muito acarinhada pelos angolanos, ela tem uma comitiva de cerca de, 1 milhão e 602,608 mil, seguidores. Na terceira posição a cantora, Yola Araújo, compositora de mãos cheios, detentora de inúmeros sucessos como, fala só, bip, quadradinho, entre outros sucessos. Ela é bastante adorada pelos angolanos, a Hitmaker, tem cerca de, 1 milhão e 725,160 mil, seguidores. Na segunda posição, temos a cantora Ari, ou se preferir escandalhadora, compositora de inúmeros sucessos como, fuge da cachupa, como te sentes tu, e muitos outros sucessos. Ela é bastante amada pelos angolanos, ela tem cerca de, 1 milhão e 799,999 mil, seguidores. Na primeira posição, temos a cantora, Pérola, compositora, e autora de inúmeros sucessos, detentora de vários sucessos como, não vai lá, sincera e muitos outros sucessos, ela tem cerca de, 2 milhões e 49,651 mil, seguidores. Assim sendo a cantora mais famosa de Angola é a Pérola. Gostou de ver o vídeo? Deixe seu comentário e like e isso nos motiva a continuar a trabalhar, obrigada.